Bom dia, bom dia, bom dia, torcedor atleticano, boa sexta-feira velha de guerra, como é que vocês estão? Chega mais, mais um videozinho, mais uma resenha, mais um conteúdo aqui do canal Três Pontos. Peço pra vocês se inscreverem no canal, deixarem like, é muito importante esse engajamento por vocês. E também, ó, comentáriozinho aqui embaixo ajuda muito, 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 muito. Cara, vamos falar do nosso grande reforço da temporada, talvez nossa principal referência técnica, talvez não, nossa principal referência técnica dessa equipe de 2022, não precisa nem pensar muito, né? Marlinhos, nosso ucraniano, nosso cabelo grisalho mais bonito, nosso... Dá pra chamar o Marlos de galã, mano? Acho que dá pra chamar o Marlos de galã, né? Mas enfim, a gente não tá aqui pra discutir a estética do Marlos, a gente tá aqui pra discutir quanto o Atlético tem que botar o Marlos como o craque do time. Calma, eu vou explicar melhor. Que é o seguinte, é uma discussão que surgiu na live e eu achei muito boa pra transformar em vídeo. O Marlos é o craque do time, isso ninguém tem dúvida. Mas, como o Marlos se sentiria mais confortável no time do Atlético? Vocês estão me entendendo melhor agora? E você tem algumas opções. A primeira opção é optar pelo talento. O talento pelo talento. Que é o que eu acho que a maioria da torcida do Atlético vai querer. Que é, na teoria, um quarteto ali de um centro-avante. Enfim, Pablo, Babi, Romulo, sei lá. Marlos pela direita, Coelho pela esquerda e o tenor centralizado. Que você tem uma linha de três atrás do centro-avante muito forte. Com um ponta que é mais construtor, como é o caso do Marlos. O Marlos varia muito, né? Pode ser esse jogador por dentro, pode ser esse jogador por fora. Tem muita qualidade pra isso. Entra bastante na área, finaliza de média e longa distância. Mas acho que dá pra falar que é um ponta mais cerebral. Um ponta que consegue soluções, independente de quais sejam, de maneira mais fácil. Aí você tem o Terence, que também é um cara de pensamento de jogo. Mas é um cara que entra muito na área, é um gancho em vários momentos. É um segundo atacante, sabe? E você tem o Coelho, que é um jogador de velocidade, de abrir campo. De ataque de profundidade, de finalização. Então, na teoria, eles se encaixam muito bem, sabe? O Terence, quando tinha Vitinho e Nicão, que são jogadores semelhantes em característica em relação a Coelho e a Marlos, dava uma dinâmica muito boa. Porque ele vinha aqui no lado direito, desenvolvia a jogada com o Nicão. Daqui a pouco estava no lado esquerdo, desenvolvia a jogada com o Vitinho. Eu acho que ele pode fazer esse papel junto a Marlos e junto a Coelho também. Então você tem um caixa ali, você tem uma harmonia entre as peças. Você tem uma junção de características que é muito relevante. E é o que anima o torcedor, você ter muita qualidade nesse terço final. Porque o Atlético de 2021 tinha qualidade. Tinha o Nicão, tinha até mesmo o Kaiser, tinha o Terence. Mas era um time que sofria para ficar com a bola, para reter a bola. Eu acho que quando você tem esses jogadores no último terço, que naturalmente é uma zona onde tem mais pressão, você tem mais capacidade de ficar com a bola, porque são jogadores de muita qualidade. Mas existe um porém. E o porém precisa ser discutido. O Atlético não vai ter o jogo só com a bola, sabe? O Atlético, por enquanto, ainda tem dificuldade de ficar com a bola, de reter essa bola. Apesar de ter bons jogadores, não só nesse último terço, mas tem o Matheus Fernandes, tem o Abner, tem, propriamente dito, o Thiago Heleno, que trata bem a bola, sabe? Então são jogadores ali que dão uma sustentação para essa retenção de bola acontecer. Mas é um Atlético que ainda não tem isso tão alinhado. E o que acontece? Dá a bola para o adversário. Quando você dá a bola para o adversário, a gente tem que falar do jogo sem a bola. E quando você fala de Terence e você fala de Marlos juntos num jogo sem bola, você naturalmente tem menos pressão. Pela fase da carreira do Marlos, sabe? Que já é um jogador que está numa reta final ali, não é um jogador jovem. Então não imagino o Marlos acompanhando o lateral esquerdo até a linha de fundo. E vocês lembram quantos gols a gente tomava quando o Nicão não acompanhava e acabava ficando uma dobradinha no lateral direito? Porque era o lateral esquerdo contra o lateral direito e o ponto esquerdo contra o lateral direito. Então isso gerava um problema, gerava uma situação, sabe? E o Atlético tomou muitos gols. Teve uma sequência de 20 jogos que a gente só não tomou um jogo, gol e um jogo contra o Paraná. Então já é um problema. E o Terence também não é um cara que pressiona muito bem. Tanto que o Terence costuma, quando o Atlético está sem a bola, junta ali no atacante para fazer uma pressão inicial. Então esse é o primeiro ponto. E o Atlético não quer voltar a jogar com o 3x para abaixar a linha e pressionar numa zona mais perto do gol. O Atlético quer ser aquele time de 2019, contundente, agudo, que pressiona e que incomoda a pressão para as perdas. O Jadim Press para os copistas, né? Que viram isso muito acontecer no Borussia, no Liverpool. Então você tem um problema. Você tem dois jogadores que não pressionam bem. Você tem dois jogadores com pouco poder de marcação. Dois jogadores com pouco poder de recomposição. Mas com muita qualidade técnica. Aí você tem que fazer algumas escolhas. Você opta por se defender com a bola, que é um caminho também. Ah, qual é o melhor ataque? Não, qual é a melhor defesa? É o ataque. Se você ficar com a bola, você não vai ser atacado. E Marlos e Terence juntos, alinhados ao resto da estrutura do time, mantém tudo da melhor maneira possível. Sabe? Você tem a bola ali, você gira jogo, você tenta sufocar o máximo adversário. E é isso que o torcedor do Atlético quer. É isso. Mas você não vai deixar de dar compromisso defensivo a esses caras. Você vai desgastar esses caras. Aí a gente também entra na discussão de formação de elenco. Será que o Atlético tem um elenco para aguentar a temporada inteira nesse ritmo intenso? Porque eu acho que se tem uma palavra de 2019, 2018, que representava aquele time, e que eu acho que a torcida do Atlético quer ver novamente, é a intensidade. Sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração. Será que esse time, com as peças, consegue ser intenso? Porque aquele time tinha um Rony muito jovem, tinha um Bruno muito jovem, tinha um Nicão jovem, tinha um, porra, o Marco Rubens já era mais experiente, mas o Pablo naquele momento era um cara que estava voando fisicamente. Então a gente tem um Atlético forte, mas o Atlético também com outra cara, em relação a essa montagem de elenco, o perfil dos jogadores. Sabe? Dá um golinho na água que fica falando muito assim. Então, é só, eu não acho ruim esse quarteto. Inclusive eu quero ver esse quarteto jogando. Mas eu estou pensando em possibilidades. A temporada não começou, a gente especula a possibilidade. Aí também a gente pode pensar num esquema que potencialize mais o Marlos, que hoje, acredito, entregue mais que o Terence. O Terence, apesar de boas partidas nesse intervalo, vem de uns 4, 5 meses aí de muita oscilação. Não é mais aquele Terence dos melhores momentos. Não é mais aquele Terence que faz completamente a diferença, como já foi. É um Terence que hoje, em vários momentos, some da partida, sofre com essa falta de intensidade. Então, eu vou querer potencializar e manter na equipe um jogador que eu não tenho garantias, que vai me entregar de maneira constante, ou vou querer potencializar um jogador que tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Brasil? É um questionamento válido a se fazer. Porque eu acho que o Marlos, bem fisicamente, é uma referência absurda, assim, no futebol brasileiro. Pô, Marlos ou Veiga? Que hoje é um cara que desequilibra no futebol brasileiro. Eu acho o Marlos mais jogador. Então, pensando também numa formação de 3 volantes, o que não significa que é uma formação defensiva, levando em consideração que pode ser o Goumoura, Eric e o Matheus Fernandes, o Eric chegando à frente, ajudando esse corredor pela direita, o Matheus chegando mais à frente também, o Hugo baixando, fazendo essa saída de 3. Você vai dar menos compromisso para o Marlos? Você vai dar um banquinho para o Terence? Você vai dar um banquinho para o Terence. Mas, cara, você prefere um Terence jogando 60, 70 minutos, oscilando entre momentos muito bons e momentos muito ruins, ou o Terence entrando em momentos estratégicos e específicos, entregando um futebol de alto rendimento, tá ligado? Até começando a partida, não sei, aí saindo no intervalo, porque eu tenho muita preocupação sobre essa questão física do Terence e como isso compromete todo o sistema e compromete o Marlos. A minha grande preocupação é essa, que eu quero ver o Marlos potencializado. E eu acho que um 4-1-4-1 com 3 jogadores por dentro consegue potencializar ainda mais o Marlos, sabe? Mas isso tudo é um porém, isso tudo é um grande ponto de interrogação. Porque se o Atlético ficar absurdamente com a bola, se o Atlético conseguir corresponder esse talento com chances criadas, com bola, com capacidade de criar jogadas, isso tudo que a gente está falando vai por água abaixo e a gente bater o quarteto ali, que é o que todo mundo quer ver. Mas nem sempre o que todo mundo quer ver é o que vai ser mais competitivo. Eu lembro muito do Brasil de 2006, que se tinha a história do quarteto mágico, blá, 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 blá. Mas a partir do momento que a gente entendeu que Ronaldinho, Adriano, Ronaldo e Kaká não tinham um match físico e que era necessário entrar de um Zé Roberto, de um Juninho, de um Robinho naquele time, se percebeu que o Atlético, que o Brasil perdeu muito tempo insistindo mais no nome, mais no hype do que propriamente dito numa formação ideal, até mesmo para os caras que estavam em campo. Então, eu acho que é uma discussão válida. Eu acho que o Marlos é o nosso principal jogador. Eu acho que a gente não tem que formar um time para o Marlos jogar, mas eu acho que a gente tem que formar um time que o Marlos se destaque. Porque a gente nem sempre vai ter um jogador dessa qualidade, cara. O Marlos é muito foda. Bem fisicamente, o Marlos é um absurdo de jogador. Então, eu tenho essa preocupação. Quanto esse contexto pode atrapalhar o time? Porque eu estou vendo o jogo do Palmeiras aqui. Cara, é um Dudu voltando pra caralho, assim. Sabe? E eu não vejo nem Marlos nem Terence com essa capacidade. É um Wesley voltando a todo momento. É um Rony voltando a todo momento. Esse poder de recomposição é muito forte. E quando um está mais cansado, o outro vai e recompensa. O Coelho é um cara que tem uma recomposição boa. Mas, porra, você vai conseguir marcar só com três jogadores nessa segunda linha? Ou com um lado direito de marcação enfraquecido? Então, você vai ter sempre um calcanhar de Aquiles nessa equipe? Acho que a gente tem que pensar no jogo com a bola. É sempre muito interessante, sempre muito importante. Mas o jogo sem a bola é também algo pra ser levado em consideração. E também potencializar o Marlos. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês vão pro caminho do talento? Ficar com a bola e tentar jogar da melhor maneira possível? Ou vocês vão pro caminho da... Não é cautela, mas do... Vamos potencializar o Marlos. Vamos potencializar o Marlos. Criar um ataque forte com o Coelho, o Marlos e o centroavante. Que pra mim, hoje, é o Romulo. Não é segredo pra ninguém. E criar um meio campo de muita pegada e aceleração. Porque o time rouba, acelera. Rouba, acelera. Acelera no Marlos, acelera no Coelho. Sabe? E também a gente vai botar em questão a fisiologia do cap. A preparação física do cap. Pra tentar manter o máximo bem fisicamente. Marlos e Terence. Porque se os dois estiverem bem fisicamente também, esquece. O Atlético ganha muito. Tecnicamente, os dois são indiscutíveis. Mas eu tô falando que um deles não entrega tanto tecnicamente. Que é o caso do Terence. E pode contribuir pra atrapalhar todo um sistema. E isso estourar em outro. Então, precisa ser tudo muito bem pensado. Muito bem refletido. Não se joga com nome. Se joga com encaixes. E hoje, pode ser que a gente tenha uma falha de encaixe. Com Terence e Marlos juntos. Quero saber a opinião de vocês. Valeu? Tamo junto. É nóis. Abraços. Abraços.